Dez presos! Esse é o saldo das operações ônibus fantasma e rota alternativa realizadas ontem em Arcos. Dentre os presos estão o ex-prefeito baiano, três vereadores, inclusive o presidente da Câmara, servidores públicos e empresários. Segundo o Ministério Público, eles participavam de um esquema de desvio de verbas. Confere aí. Entre os dez presos estão o ex-prefeito Claudenir José de Mello, o baiano, e os vereadores Pedro César, o Irlei Alves e João Paulo Cunha, o Marolo, que é o atual presidente da Câmara. Como ele foi afastado do cargo, quem assumiu o legislativo foi o vereador Luiz Henrique. Nós recebemos um mandato judicial com afastamento de dois vereadores, vereador Pedro César e vereador Willi de Castro. Então, já encaminhamos o ofício ao cartório eleitoral, estamos aguardando o despacho da juíza eleitoral, com a indicação dos dois suplentes, e esses dois suplentes tomarão posse na segunda-feira. As operações ônibus fantasma e rota alternativa foram feitas após o Ministério Público desvendar um esquema de fraudes em licitações e superfaturamento de contratos. Em determinadas áreas do transporte, foi identificada um expediente fraudulento, que é conhecido como superdimensionamento de planilhas. Então, nas distâncias, por exemplo, entre arcos e formiga, em que geralmente se identifica lá que a distância é 70, 70 e pouquinhos quilômetros, do nada as planilhas passaram a computar como 85 quilômetros, depois voltava para 70 e pouco, depois 80 e tanto. Bom despacho também, a distância era X, às vezes estava X mais 30%. Então, por meio disso, quando você multiplica várias viagens, vezes esse montante a mais colocado nas planilhas, isso gerava um enriquecimento ilícito, um superfaturamento do contrato e aquela sobra era utilizada justamente para bancar as pessoas que participavam do esquema. As empresas que eram contratadas também estavam conluiadas entre si, porque uma empresa já, em prévio ajuste com as demais, forjavam todas um ambiente de competitividade nas licitações, a que ganhava subcontratava para as concorrentes. As investigações iniciadas no ano passado revelaram o funcionamento de uma organização criminosa na Prefeitura de Arcos. De acordo com o Ministério Público, mais de um milhão de reais foram pagos em propinas, e a rede de fraudes operava durante o primeiro mandato de Baiano, entre 2009 e 2012, e durante o seu segundo mandato, quando o ex-prefeito só assumiu dois anos depois de ser reeleito. Baiano teve o mandato cassado pela Justiça Eleitoral, porque a Prefeitura doou mochilas com a logomarca do governo sete meses antes das eleições, o que caracterizou propaganda irregular, e também porque contratou pesquisa eleitoral sem a devida declaração. Apreensões também foram realizadas nesse prédio. Agora, o Ministério Público terá dez dias para concluir as investigações, e depois mais cinco dias para oferecer denúncia contra os envolvidos no esquema criminoso. Por crimes que já estão muito claros nos autos de organização criminosa, fraudes a processos licitatórios, superdimensionamento de planilhas com superfaturamento de contratos, corrupção ativa e passiva, e cartel entre as empresas, porque as empresas também estavam conloiadas entre si, várias delas, não todas, mas as empresas de transportes, para oferecer aos universitários, os estudantes universitários, o mesmo preço pelo serviço de transporte, de forma a prejudicar a livre concorrência e fixar artificiosamente um mesmo preço para serviços prestados por pessoas jurídicas diversas. Aquilo que eu falei ontem, inclusive, da combinação entre as empresas, combinavam as três para ir na licitação, duas delas perdiam por algum motivo, e tem várias astimanhas, documentação errada, preço fora da realidade, aí uma ganha. A que ganhava, subcontratava, repassava o serviço para as outras. E aí, aumentaram até a distância entre cidades, né? Uma aumentou 10 quilômetros, 15 quilômetros, imagina uma viagem todo dia, você aumentando 15 quilômetros, o que vai dar de montante de dinheiro no final de um mês, no final de um ano, no final de um contrato. Parabéns ao Ministério Público, É isso que nós precisamos, senhores políticos, respeitem a população, servidores públicos, pessoas que trabalham, deveriam trabalhar para a população. E eu volto a falar, empregados do povo, empregados do povo, não adianta político, não adianta servidor de câmara, esse pessoal falar, mas vocês não podem, podemos sim, vocês trabalham para o povo, inclusive os senhores vereadores, inclusive os senhores vereadores, né? Todos, na verdade.